Olá! Estamos começando mais um Diário de Goianésia do Pará. Eu gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores a PopMix Confecções. Passe lá, confira seus produtos e saia satisfeito. A PopMix avisa ainda que está vendendo uniformes escolares. E também o Açaí da Cida, confira o Açaí no melhor preço e melhor qualidade, feito com toda a higiene que você merece. Final de semana de muitos esportes em Goianésia. Confira, roda Diário! Nesse final de semana, teve amistosos de vôlei e handball entre as seleções de Goianésia e Jacundá, onde as seleções de vôlei masculino de Goianésia do Pará, tanto a adulto quanto a juvenil, saíram vitoriosas nesse confronto. Já no handball, a seleção de Goianésia adulta saiu com a vitória. Já a seleção juvenil perdeu nesse desafio. Também a seleção de handball feminino venceu esse desafio entre Goianésia e Jacundá. Gostaria de mandar um alô para aqueles que nos acompanham, tanto de Goiânia, Anápolis, Parauapebas, Jacundá, Vila Aparecida, Janari, Tailândia, Preu Branco, Tucuruí, todos aqueles. Um grande abraço e Deus abençoe. Gostaria de dizer também que você é muito importante para a nossa programação, com as suas mensagens de incentivo e seu reconhecimento. Curta a nossa página, compartilhe nossos vídeos. Também se inscreva no nosso canal no YouTube, Diário de Goianésia, todos os dias trazendo a notícia de Goianésia e região em primeira mão até você. Legenda Adriana Zanotto